Jotas Jamis, áudio e vídeo Vou me sair da biquet Sente que ainda me quer A era bem não acabou Falou de ti Vai sentir que fui um bobo Mas sinto tanto amor E é, e é Jotas Jamis Como tu tá Como se for Saudade, saudade, saudade boa Onde tu tá Preciso de ouvir Falando de nós Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Onde tu tá Preciso de ouvir Falando de nós Saudade, saudade, saudade boa Onde tu tá Preciso de ouvir Falando de nós Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Boca de rua! Essa pegada do chorado Falando de nós Falei contigo o assunto E fui embora, entendo Mas sinto tanto E sou arrependido Preciso de ouvir Ouvir se ainda me quer Sinto que ainda me quer Mas também não acabou Mas falam de ti Senti que fui um bobo Mas sinto tanto amor E é, e é Já muda mais Já muda mais Como tu tá Como se for De saudade, saudade, saudade boa Onde tu tá Preciso de ouvir Fala de nós Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Onde tu tá Preciso de ouvir Fala de nós Saudade, 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 saudade boa Onde tu tá Preciso de ouvir Fala de nós Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Jota Jamis Áudio e Vídeo Áudio e Vídeo Chegou FBS Hoje é dia de sair Bebê com uma galera Hoje eu só deixo um ladinho Eu vou beijar na boca Hoje é dia de condição Hoje ninguém fica parado, não Vem dançar o meu vizê É no passe e no desmanteio Fala que vem dançar o meu vizê É no passe e no desmanteio Vai balançar seu fono, vai, Alisson Chegou FBS Hoje é dia de sair Bebê com uma galera Gostei o som do melzinho Eu vou beijar na boca Hoje é dia de condição Hoje ninguém fica parado, não Vem dançar o meu vizê É no passe e no desmanteio É no passe e no desmanteio Olha que vem dançar o meu vizê É no passe e no desmanteio É no passe e no desmanteio Bora, Carla, bora, Carla A festa do vento Vem, ruagem Ele vai pegar na boa J James, áudio e vídeo Vem dançar o meu vizê Valeu, Fernando Neto, papai Aqui dá pra nós Aqui dá pra nós Vai, o Siribol Vai, Siribol 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 É muito bom Eu quero ver o Siribol Mas eu quero ver o Siribol Eu quero ver, vai voar O Siribol É muito bom Eu quero ver Siribol Mas eu quero ver o Siribol Barça o News Vai, o Siribol Thas buried Vem, Chesa O Siribol E a barra Ou de foul O Siribol Uh, 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 Uh Olha a barriga Ai! Chama! Bora, mulher de verde! Uau! Essa pegada! Ô, fizeram bom! Eu disse, vai, siribolo, vai, siribolo, 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 siribolo Vem comigo, siribola, vai, siribolo, 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 siribolo Vem comigo, siribolo, 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 siribolo Vem comigo, siribola, siribolo é muito bom Eu quero ver siribola Nós queimamos dançar, eu quero ver, vai, arruar O siribolo é muito bom Eu quero ver siribola Vai, do Sinibor Vem comigo, do Sinibor Vai, do Sinibor, do Sinibor Se a pegar do alvo e vai se chorar, meu irmão Moleque aqui da Bela Vista, meu parceiro Jotas Janis, áudio e vídeo 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 Que o gachorra tem o quê? Ó, pergunto que eu vou nessa onda aí Catiga de cu, catiga de cu 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 Tá matando, Marquinhos Aí Eita, porra, cê Eu vou que a chorada espalhe nois Eu fui dançar um forró Ei, 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 ei Eu fui dançar um forró Ei, 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 ei Eu fui dançar um forró Fala de um pastor rapo eu vi Vá me pego que eu vou deixar o dedo Pastor rapo eu vi Pastor rapo eu vi De baixo tem o carro, rapo o que? Pujer tem o que? Catiga de Ô catiga de cu, catiga de cu Ô catiga de cu, catiga de cu Ô catiga de cu, catiga de cu Para cá aqui Ô catiga de cu, catiga de cu 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 É o petro do batu do, papai E o forrazinho assim Eu fico bem pera perada Só o metido Para verdade o seu Deus Para que eu tô na farra